Por cima do Marques aí, se o Marques não ganha essa, dá pra fazer 3x1 pra cima do Evinho. Então vamos pra final, tá galera? Essa é a partida final, essa é a última partida, tá? A última partida, agora não tem mais Gregorio pra fazer Gregorio. Quer ir sem, tem um que vai sem aqui. Tem um que vai sem aqui, tu quer ir? Vai, só deixa eu avisar ele lá. Eu te pago no pique, o dinheiro tanto faz. Mas deixa eu avisar ele, que ele faz horas que ele... Ah, quem vai te pagar é o Daniel. Ah, quem vai te pagar? Vamos lá. Leva até valer 100 na final, eu acho que ia pegar 100 aqui no barco. Pode pegar? Ah, eu sei. Pode vir, tá tudo aberto? Tá olhando? Tá olhando na live? Dá uma olhada aí na live. Vem um pouquinho. Fica no telefone um pouquinho. Esse serviço vai ver, mano. O que é isso? Tem três. Não é negócio. O que é isso? O que é o Tava? O que é o Tava? Vai, mas o Tava perguntou um pouco. O que é isso? Tem uma olhada aqui? Claro. Pô, essa negra por que é que a pessoa não vai? Vai, mano! Obrigado. 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 Quer pegar 100 por 50, eu pego. Eu pego 100 por 50. Você põe 100 por 50. Pode? Mas coloca ele para aí, não. Posso? Pode? Coloca. Nossa senha, mano. Que que o homem fez. O que o homem fez com essa bola aí, cara? Nossa, o Evinho se salvou agora. O Evinho se salvou agora. Será que vai ter coragem de ir nessa bola para fechar o jogo, Evinho? Tem que ir nessa 14 para fechar o jogo. É, vai faltar coragem para o Evinho aí. Não, mas o jogo tem para o jogo. Nossa senhora, que bola que errou o Evinho. Bola de fechar o jogo, né? O Evinho tremeu aí a bola de fechar o jogo. Aí o Evinho tem a chance de fechar uma partida dessa. O campeonato correu demais também aqui, sei lá. É, né? Vai devagar, né? Só. É, jogo bonito aí na final, tá, pessoal? Jogo bonito. O Marques perdeu de fechar o jogo ali. E... O Evinho tá olhando para fechar essa partida. Vamos ver se o Evinho vai dar conta de fechar essa partida, hein? Tá fácil. É, pegou do jeito que quis o Evinho aí. Vamos ver se... Como é que ficou essa bola. Ficou reta, não ficou. Eu acho que ficou reta demais essa bola aí para ele. Quase que eu jogou oito lá na boca do onze, lá. Quase que eu jogou o onze lá na boca do onze, oito. É, detrancava, né? Oito no meio tava muito... Muito fino, muito... Dependendo da descaída ali, né? Vamos ver se o Evinho vai fechar essa partida aí. Fechou a partida. O Evinho aí para cima. Ih, o Evinho aí. Sou sofrido, Evinho. Oi, Evinho. Fala na emoção. Eu vou até falar na emoção. Vamos dar um abraço aí para todo mundo que torceu para mim. Quem não torceu também, um abraço. Tamo junto. Foi sofrido, não foi? Porra! O homem tá matando mais que um ninja. Tudo arranhado. Passou, Evinho. Mas tudo arranhado. Tudo arranhado aí. O Marcos matou a sete ali. Pegou a oito mal no meio. Não pegou bem no meio, né? Porque a branca correu demais. Mas... Mas... Levou sorte. O Evinho pegou as cinco bolas ali. Caprichou na força. E acabou levando aí. Oi, tudo bem? Vixe! JDA aqui. O que tem aí, Carlos? Agora vamos fazer... Entregar os prêmios aí para a galera, então. Vai lá perguntar para o município, Felipe. O que é sorteio? Vai lá perguntar para o município, Felipe. Vamos lá perguntar para o município. Vamos lá perguntar para o município. Vamos lá perguntar para o município. Aí, pessoal. Agora pare de mandar mensagem. Só manda o nome da... De quem vocês querem que faça o sorteio, tá, pessoal? Quem que vocês querem que seja a pessoa que venha sortear aqui... Para sortear o taco, tá, pessoal? Agora vamos... Vamos escolher a pessoa que vai fazer o sorteio do taco, tá, pessoal? Então escolha aí quem que vai ser a pessoa para fazer o sorteio do taco. Ah, voltou. Então, pessoal, só... Só... Só mandem o nome. Quem que vocês querem que faça o sorteio agora, tá, pessoal? Tá, pessoal? Agora manda o nome e escolha alguém do salão para fazer o sorteio do taco, tá, pessoal? Eu não vou... O Lessandro está falando no campeão, tá? Então... O Evinho já recebeu um voto, tá, galera? O Evinho recebeu um voto, quem mais recebeu? Deixa eles escolherem. O Dinho, quem mais, pessoal? Vamos escolher. Buyu, o Evinho, o Wandi, o Evinho. O Evinho, três votos já. O Evinho, três votos. O Evinho, três votos. Só um pouquinho, galera. Não, o Wandi tem que fazer bobiça. É, gente, galera, ó. Não queremos ir lá ainda. Valeu, galera. Agora, peraí, peraí, peraí. A Simão chegou atrasada. O que me ensinou tá aqui, ó. É, aquele ali é o pai do Evinho, tá, galera? Aquele ali é o pai do Evinho, que tá do lado do pai dele ali. Vai, 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 vai. Mais uma coleção. O Evinho jogou bem nesse barco, né? Não, não merecei ganhar. Tá, pessoal? Agora eu vou chamar, então, o Evinho aqui pra fazer o sorteio do Otaku pra vocês, tá, galera? Tem sorteio aí na mão? Tem. Manda um salve aí, você não mandou nem um salve aí pra galera. Então, vamos chamar o Evinho aqui pra ele sorte. Oi, Evinho, ó. E o Evinho, nós estamos fazendo o sorteio do Otaku aqui, eles escolheram você pra fazer o sorteio. Então, você vem aqui e toca as mensagens aí, ó. Pra cima, pra baixo e escolhe alguém aí. Vem aqui na frente que eu vou falar pro pessoal que você vai escolher aqui. Aí, pessoal, o Evinho aqui vai escolher aqui o ganhador do Otaku pra vocês, tá, galera? Vamos ver se você tá aparecendo aqui. Pega o celular na mão e já vai falando e você já fala quem que foi o ganhador aí também. O que é apertar ali é... Você coloca o peçinho pra baixo e... Vai vir pra cima, né? Você diz o nome do cara aí. Dinho Belo. Dinho Belo? É. É, então fala com o Dinho aí, o campeão do Otaku. Dinho Belo. Aí, galera, vocês viram aí que o Evinho fez o sorteio e o ganhador foi o Dinho Belo, tá, galera? Eu nem fiquei lá perto dele, lá, pra não... Pra não influenciar, tá, galera? Então, o ganhador foi o Dinho Belo, o ganhador do Otaku, aqui hoje, aqui no Bar do Nu, aqui na Ressacada. Vamos ver se... Vamos ver agora aí... Quem vai dar um alô aí agora vai ser o Nú. Vai agradecer o pessoal aí, não apareceu no campeonato, aí. Aí, galera, valeu, aqui é o nosso décimo segundo campeonato. Tô usando aqui o negócio do Paulo agora, aqui, meio de astronauta. Ei! Obrigado, galera aí, cara aí, o nosso décimo segundo campeonato. Ganhou o Evinho, esse cara forte aí, a primeira fortaleza do bar. Teve o Marco hoje que deu um show aí de sinuca. O Paulo chegou aí também pelas finais. Agradecer o Paulo aí, que tá divulgando a sinuquinha em Santa Catarina. E aqui no Bar do Nu sempre foi o Paulo aí que divulga, janta e coisa e tal aí. Parabéns aí. Obrigado por estar assistindo a gente. E pode confiar nas apostas aí que o Paulo faz. O Paulo é um cara muito sério. E obrigado a todos aí pela audiência aí que o Paulo tem aí. E leva o bar aí de Itajaí aí pra trazer mais gente pra cá. Obrigado a todos. Nossa, aí, o nosso amigo... Esse mano vai falar alguma coisa, esse mano? É... Aí, o caçador tá querendo jogar com o Evinho aí. Não, eu vou jogar lá, tu falou que não joga em lugar nenhum. Eu jogo lá que tive três bolinhas lá nos palcos. Eu jogo lá que tive três bolinhas, pô. Fala que joga. Vamos ver se vai dar um jogo aí. Vamos ver se vai dar um jogo aí com o caçador e o Evinho aí. E o caçador quer jogo. Vamos ver se vai dar um jogo aí. Vamos ver se vai dar um jogo aí. O Evinho... E o Caçador... É, eu não... E aí, a gente vai falar muito... É... É, eu não... Ai, eu não sei. É, eu não sei. É, então aí venceu o Evinho, mais uma vez, e o ganhador do taco foi o nosso amigo Dinho Belo. Vocês viram ali, ele rodou as mensagens, segurou pro dedo, tá, pessoal? Rodou as mensagens, as mensagens ficam assim, tá, pessoal? Ele rodou as mensagens ali e segurou pro dedo, parou em cima ali e segurou no Dinho Belo. Então, o Dinho Belo foi o campeão aí, torneio campeão não, foi o ganhador do taco, tá, pessoal? Ó, Tiago Apolinário fala pro Vandi mandar um abraço, seu Paulo, Vandi, Vandi, cadê o Vandi? O Vandi tá com medo da câmera, falei pra ele dar um salve pra galera ali, ele correu longe. Então, um abraço aí, Tiago, Mário, Graziela Silva, Mário Valdecir, José Marcos, José Marcos também, aquele abraço, o Dinho que tava com nós aí, quem mais que tava com nós aí, o nosso amigo Mauro lá desse, de... lá do Mato Grosso tá com nós aí também, aquele abraço, nosso amigo Mauro, lá de Cuiabá, né, Mauro? Sempre esqueço aí, nosso amigo Mauro. Segunda-feira aí vai a tua... a tua faca pra você comer o churrasco aí, beleza, Mauro? Trocou a faca aí com o Lucas. Segunda-feira eu vou pegar lá no... e vou mandar pra você, beleza, Mauro? Então, grande abraço aí, galera. Então, acabou o jogo por aqui, veio o caçador lá de navegantes pra jogar com o Evinho, o Evinho não quis jogo com ele, então aqui não vai dar jogo, tá? Fabiano, André, aquele abraço também com nós, abraço a todo o pessoal que se inscreveram com nós, quem não for inscrito, se inscreve no canal também, pra dar aquela força aí pra nós. Beleza, galera? Um abraço pra vocês, e fiquem com Deus, e até quarta-feira, galera. Por enquanto, é quarta-feira, nós temos um jogo lá no... no bairro do Marcelinho, no bairro Itaipava, no próximo... Cadê a agenda? Ah, tu guardou? Não, não precisa. Na quarta-feira, lá no Marcelinho, então vai jogar eu e o Carreira, mil reais, duas séries, quem faz quatro primeiro, vai jogar o Maradona e o Tirol também, três séries, quem faz sete primeiro no jogo de bolinho. E no sábado, estaremos lá em Blumenau, grande abraço pra Blumenau, a terra da Otoberfest, então, não é na data certa, né, lá a Otoberfest, esta mês de outubro, mas, estaremos lá pra mostrar o torneio do Chicão, aí no sábado, dia 11, no domingo, dia 12, estaremos em Itapema, lá no torneio de Itapema, na associação dos moradores do bairro Ilhota, estaremos lá pra mostrar pra vocês, e no dia 18, estaremos em Joinville, lá no torneio do Locatelli, dia 25, torneio do Paraguai, em Camboriú, nesses próximos torneios, nós estamos passando pra vocês, então, só agradecer aí, Dutra Automóveis, Pesina Imobilaria, Itajaí, tá, com o chão de celular, toda essa galera, tá dando aquela força pra nós, aí, realimperador.bet, a melhor casa de apostas do sul do Brasil, é realimperador.bet, vocês já notaram o meu ato, tá, galera, só vocês mandarem um salve pra mim, eu mando o link da Realimperador, pra vocês fazerem os jogos, tá, vocês fazem os jogos, vocês vão pagar aí pelo Pix, e acabando os jogos que vocês ganharam, vocês vão receber pelo Pix também, hoje, agora, tarde, o cara mandou uma mensagem pra mim, eu tava aqui na live, que ele ganhou mil e duzentos e poucos reais, tá, galera, apostou cinquenta reais, ganhou mil e duzentos e poucos, em poucas horas, tá, galera, então, é super fácil jogar, e super fácil ganhar, na realimperador.bet, então, abraço aí, galera, fique com Deus, se não tiver outra live, segunda e terça, quarta-feira, estaremos, já tem a live garantida, quarta e sábado, já tá garantido, e domingo também, tá, quarta, sábado, domingo, já tem live garantida, agora, segunda, terça, quinta e sexta, com certeza, vai entrar com a live, pra nós mostrar pra vocês, beleza, galera, um abraço pra vocês, fique com Deus.